Pessoal, olá a todos, estamos na propriedade, Michel, obrigado pela parceria. Sempre. A gente vai mostrar aqui um sistema, que se a gente fosse replicar esse sistema aqui para mais propriedades no Brasil, ia ser a maior transformação na pecuária brasileira. Perfeito? Então, olha só, eu não vou falar muito, vou deixar para o Michel falar como que é o manejo na tua consultoria que você está fazendo aqui nessa propriedade em Palmas. Michel, fala para nós, conta para nós aí, por favor. Então, Paulo, a gente está aqui em Palmas, no Paraná, uma região de altitude, né? Estamos a mais de mil metros de altitude, que permite uma questão de integração de inverno. É uma região que não tem safrinha, né? Pela condição climática não se faz safrinha de milho nem nada. E a melhor opção que o produtor tem aqui é fazer uma integração de pecuária depois da agricultura, né? Essa é uma fazenda que a gente tem aqui 500 hectares, e a gente destinou, desde o projeto inicial, 10% da fazenda com perenes de verão, né? Que a gente mantém o gado no verão e faz o uso do inverno nessas áreas. Então, isso aqui é tudo área de lavoura, né? E que a gente roda com gado. Como aqui a gente tem um clima favorável, nós rodamos com azevenha. A gente tem essa área de azevenha aqui, um azevenha de ciclo médio, né? Que vai estar sendo pastejado até dezembro. Nessa condição, assim, de estar um pasto vegetativo, né? Perfeito. Diferente de outras variedades, a mesma azevenha comum, aveia, que já estaria sementando. Tem uma pastagem de alta qualidade. Então, a gente roda aqui com o pastejo rotacionado ao longo dos 5, 6 meses, até 7 meses de pastejo. Legal. E eu achei, gente, fantástico esse sistema aqui de uma placa solar, cerca elétrica. Michel falou uma coisa que é fundamental. É um sistema simples e replicável. Quer dizer, você muda aqui a faixa, coloca o prato, mede a densidade de forragem, oferta, muda a cerca, faz o talhão e o sistema roda com duas pessoas, a fazenda aqui com 1.100, 1.200 animais. Teria uma capacidade muito maior, tá sobrando comida, mas por uma questão de integração, são 50 hectares de tífton, né? E, assim, capacidade de produção animal nessas áreas. Eu acho que seria importante a gente comentar para o pessoal, porque tem gente que não vai... O Michel falou para mim, vocês não vão acreditar, gente, mas vamos escutar o Michel falar para vocês para a gente entender isso aí um pouquinho. Essas áreas aqui, a gente, são áreas de lavoura, não são áreas extensas, né? Não é uma lavoura, é uma área com relevo ruim, assim, desafiadora. Tem áreas de mato no meio, então são áreas, são distribuídas essas áreas. E essas áreas, elas não têm, elas só têm cerca periférica, elas não têm divisão nessas áreas. O que a gente faz? Todas essas áreas têm acesso à água. A gente tem um ponto mais alto da fazenda, a gente tem um reservatório, que desce a água por gravidade aqui. A gente tem mangueira por todos esses lugares aqui. Essa mangueira vai distribuir água por todo o sistema. A gente vem com um aparelhinho de choque disso aqui, que é um aparelho portátil, né? Uma placa solar, com o próprio suporte do aparelho, é o aterramento do aparelho. A gente liga aqui, monta um piquete aqui, que é o tamanho da necessidade do lote, né? Que a gente tem aqui. E a gente vai rodar aqui por um dia. Na sequência, a gente já deixa pronto o próximo piquete aqui. Vem aqui, abre o canto, passa os animais para o outro lado, desmancha aquela parte de trás da cerca e vai mudando isso para frente. Então, quer dizer, toda a área está livre. Se eu quiser parar isso aqui no final da estação e começar já a dessecar e montar já, entrar com a agricultura, já está tudo pronto, tudo liberado já. Fantástico. Então, ó pessoal, essa fazenda em específico faz cria, recria e terminação. Mas no sistema, muitos fazem só recria e terminação. Então, o novilho chega, o bezerro chega, 220, 230 quilos, estava conversando. Vai rodar aqui até os seus 400 quilos, um pouquinho mais. Num custo muito barato, de área de R$2,00 e pouco. Fala para nós, conta para nós um pouquinho isso aí. É, o custo total hoje entre mão de obra, toda a questão da operação disso aqui, a implantação da pastagem, as adubações de cobertura, para a lotação de gado que a gente tem aqui, a gente está rodando com nove cabeças por hectare. Legal. Nós temos um custo de R$2,80 por dia. Esses animais estão ganhando um quilo e meio por dia, só a pasto, com uma dieta, uma suplementação do energético de baixo consumo, né? Que roda num sistema extremamente simples ali também. O que dá mais ou menos aí uns 12, 13 quilos de peso vivo por hectare dia de ganho. Então, assim, nessa área de integração de inverno, a gente tem ganhado aí mais ou menos uns 700 a mil quilos de peso vivo por hectare. Isso depende da área, se for uma área que vai sair mais cedo. Essa área aqui é uma área que vai feijão, então ela vai ser pastejada até dezembro. Perfeito. Então, é uma área que a gente foi plantada a início de abril e vai ser pastejada até dezembro. Isso deve passar de mil quilos de peso vivo por hectare. Num custo de, se a gente pegar 1,50, 1,5 quilo de ganho, né? Uma diária de R$2,80, tu vai ter um custo de quilo de ganho aqui na faixa de 1,70 mais ou menos. Perfeito. Pessoal, não dá pra resumir num vídeo de 5 minutos tudo que tá sendo feito aqui. A ideia é deixar vocês curiosos mesmo. E aí tá o contato do Michel embaixo aí, da consultoria. Chama o Michel pra conversar, eu tenho certeza que ele vai agregar em algum aspecto aí na tua propriedade. A gente trouxe o pessoal da Azutecnia a conhecer aqui. Michel, obrigado pela parceria, é um prazer estar aqui contigo. Sempre disponível. Ficou em dúvida, deixa o comentário abaixo. Vamos em frente, como eu disse, vamos replicar isso aqui por mais propriedades aí no sul afora. Abraço a todos. Valeu, gente. Abraço.